Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. E que grande confronto temos hoje. Passo o microfone agora pra Caio Ribeiro. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Do outro lado, o time também pronto escalado. Hoje, futebol defensivo, todo mundo atrás da linha da bola buscando os erros do adversário pra contra-atacar. É por aí, Caio. É exatamente isso, Villani. Eles gostam de jogar sem a bola a maior parte do tempo, convidando o adversário pro seu campo. E contando com um erro pra sair no contra-ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. É só mandar pro gol! Olha só, pra fazer! Gol! Rápido! Pra abrir o placar logo no começo! O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Rouba a bola! Carrinho limpo! A bola vai pro gol! Quase! No travessão! É muito azar pra essa finalização bater na trave, Villani. Era pra aumentar a vantagem no placar e deixar o jogo mais tranquilo. Falta! Lei da vantagem! Conduz na moral pro ataque. Dava atento, afastou bem o cruzamento. Chega bem pra roubar a bola sem falta. Enfiou! Bola rápida! Faz milagre o goleiro! Bateu! Bola viaja pra área. Bateu! Bola viaja pra área. Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Falta! O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão ou juizão? Bateu! 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 O escanteio. Vitória magra até aqui. Olha a chance de ampliar. Ele não cruza. Bate curtinho. Uma bomba que passa longa. Longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Tira a bola. Desarma. Os últimos 15 minutos foram de domínio claro. E é isso. Quem joga em cá... Para fazer... Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani, faltou capricho. Almas para ele, interceptou bem o passe. Boa bola para correr. Toca mal. Dá de bandeja. Boa leitura de jogo, levantou Defendeu Pra evitar o segundo gol, Caiova Aqui não E não deve ter sido o último capítulo dessa história Tá bonito esse duelo Atenção, bola curtinha por ali Acaba com o perigo Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Joga demais E hoje tá indo de maneira espetacular, Caio Essa imagem deixa claro o quanto ele participou do jogo hoje O gol foi mais do que merecido pelo conjunto da obra Pela atuação dele Trila o apito, vamos nessa Rola rolando de novo Segundo tempo É só mandar pro gol Tenta segurar, tem sobra Gol No rebote ele guardou Depois da grande defesa do goleiro Olha no replay A defesa monumental Que o goleiro fez Só deu azar demais na sequência Porque a bola sobrou pro adversário Mas não tem como dizer que ele foi culpado Depois do que ele fez no primeiro chute Tá ficando feio Tá ficando feio 3 a 0 Que pena Não entra Eu vi essa bola lá dentro Tirou demais do goleiro Vilani, olha esse número de finalizações Eles tão massacrando o adversário Criando muitas chances de gol Se continuar assim A vantagem, que já é grande Vai ficar ainda maior A defesa corta o cruzamento Manda pra longe E garotão Se lambuzou todo Deu de graça Vem descendo em direção ao gol Bloqueia a defesa Tem espaço Pode armar o contra-ataque E não deu em nada o contra-ataque Perderam O árbitro preferiu dar vantagem no lance Ele viu a falta, mas não deu Lá vem a bola na área Afasta o cruzamento O lance era perigoso Antecipou muito bem Fez o corte Vai puxando o ataque Chegou bem Pra fazer o corte Ligado no jogo E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Posse de bola perdida Falhou o contra-ataque Que parecia bom Joga sério Manda pra longe Apita o árbitro É falta O juiz se aproxima Quero ver Nananina não Volta aqui Achou que ia escapar Subiu O amarelo Depois do lance Perderam a posse da bola É pra fazer Pega o goleiro Olha o rebote A bola saiu Escanteio marcado Bateu Bola viaja Pra área O corte é meia-pomba Veio do cruzamento Segue o perigo É chocolate que fala É isso Que sapeca Já são quatro gols de vantagem A força A velocidade Que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé E acertar uma linda finalização Não é pra qualquer um O placar aponta Jogo de um time só Que goleada Dá até pra rolar a bola Para na defesa Tic tac, tic tac O relógio passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Recupera a bola Recupera a bola Defendeu Tava esperto O árbitro deixou seguir Agora volta A origem da jogada Aplica o amarelo Tá gostando do árbitro, Caio? Muito Se não aplica agora o cartão Ele podia perder o controle do jogo Jogo parado para a substituição Jogo parado para a substituição Se fizer liquida Quero ver Bateu Pegou Não foi bem na cobrança Defende o goleiro Encerrado o jogo A equipe visitante leva a pior Sai de campo derrotada O futebol de hoje não perdoa Tantas falhas no setor defensivo O resultado foi essa derrota dura Acho que ele jogou bem, Caio Quero ouvir a sua opinião Bela atuação O vilane com gol e vitória Mas olha Eu sei como funciona A cabeça de jogador Ainda assim Ele vai lamentar A bola que parou na trava